Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal PINCHER FIOTE E olha com quem estamos aqui pessoal, com a Jojo, com o Tiringa, o Tiringuinha e o terrível Pililil Pessoal, antes de começarmos eu quero pedir, se você não é inscrito, pede você Jojo, morde eles, morde Se inscrevam pessoal, tem muita gente que só olha os vídeos e acaba não se inscrevendo Se inscrevam, comentem o que estão achando dos vídeos E uma coisa que nos ajuda muito, quem chegou aqui e está ajudando é o like né Drica Então mete o dedo no like pessoal, dá essa força aí para nós E quem puder, compartilhe o vídeo, tá bom? E o vídeo de hoje galera, fruta brasileira nativa da Mata Atlântica Será que eles vão comer? Eu vou mostrar para vocês, deixa eu levantar aqui E continuar o vídeo Quer ir junto PINCHER FIOTE Deixa eu te pôr no bolso então, vem Aqui meu filho vem, PINCHER FIOTE Pera aí galera, deixa eu pôr o PINCHER FIOTE no bolso Aqui chegou o restante Ó Já está no bolso Olha a bagunça Então vamos Então pessoal, hoje vai ser uma fruta brasileira nativa Da Mata Atlântica Só que ó como é que está o clima hoje galera, olha só Está chovendo e chovendo muito Catarina, deixa eu conversar Então Eu acho que está nessa panela aqui ó Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco Deixa eu já ver aqui o que tem Olha aí pessoal ó Meu Deus, bastou tudo aqui Frango Oi, o almoço é frango Olha aí Frango Quem conhece isso aqui? Piqui pessoal ó Frango com piqui o almoço hoje Mas O que nós iremos oferecer para eles Já já irei mostrar para vocês Não sei se eles vão comer Tá? Mas eu vou mostrar Está todo mundo aqui ó Vem Catarina Tiringuinha Drica Olha onde está o PINCHER PINCHER Não Catarina, ninguém vai correr agora Catarina quer correr Vem Nelica Ajudou Então galera Deixa eu ir aqui Vou mostrar a fruta para vocês Que ela é nativa Da Mata Atlântica Tá? Não sei se eles vão comer Deixa eu pegar aqui Cadê ela? Aqui ó Vamos ver se eles vão cheirar Ó Quem quer? Ô Lilica Vem aqui Lilica Saíram todos correndo Eu vou lá ver o que eles estão fazendo A chuva Ó Aqui né Drica Né Drica Ó Ó Tiringuinha Ó Deixa eu pegar aqui Caiu um Não Daqui Mimi Mimi Tá cru Alguém sabe que fruta é essa aqui pessoal? Foi até bom que caiu Ó Eu já mostrei Numa foto anterior Do canal aí Isso aqui É pupunha Tá? Pupunha E olha como está chovendo aqui galera Eu vou lá E vou atualizar vocês Daquela lagoa Que nós estávamos Da lagoa não De um De um lago artificial Que nós estávamos fazendo Para os gansos Então pessoal Vou lá Irei mostrar para vocês Estou andando aqui ó Aqui na beira Justamente para Para não chover Deixa eu mostrar Aqui já está chovendo Ó lá No próximo vídeo Eu vou mostrar para vocês Foi todo aterrado já Tá? Os gansos já estão tomando banho lá No próximo vídeo Eu vou mostrar para vocês Mas hoje é sobre Sobre isso aqui ó Sobre a pupunha Tá? Será que eles vão comer? Vocês já comeram isso aqui? Quem já comeu Escreve aí nos comentários E que sabor que tem Tá? Vamos ver se os pinchers vão comer Mas está chovendo muito hoje pessoal Olha só Muito, muito mesmo E olha aqui ó Deixa eu mostrar de outro ângulo aqui Quem está aqui no meu bolso Então já já Vou esperar ficar pronto Aí vou desligar Esperar esfriar E vou dar para eles E vou mostrar aqui para vocês Tá bom? Então eu já volto Aí galera ó Voltei com a pupunha Pupunha cozida Já fria Será que os pinchers vão comer? Olha aí Deixa eu morder Eu vou mostrar para você A verdade é Os pinchers e eu Mas ela tem uma semente Deixa eu tirar aqui E mostrar para vocês Ó Isso aqui é uma semente A semente a gente Joga fora para não dar para eles E olha isso aqui pessoal Se você está com fome Assistindo esse vídeo E está com fome Olha isso aqui Olha isso aqui Quem gosta de piqui? Frango com piqui Então Vamos oferecer a pupunha Para os pinchers Deixa eu ir aqui O pilileu está no meu bolso E eu estou comendo pupunha Aqui está a baby Olha o pilileu Deixa eu tirar o pilileu do bolso Olha o pilileu Comer pupunha meu filho Deixa eu sentar aqui na rede Ai Jojo Espera aí Olha Pessoal Estão vendo? Está sem semente Porém está com a casca A Catarina pegou um Gente lindinha Pega cara A Catarina gostou Jojo também Vem baby Mimi Vamos ver se a Drica vai querer Olha aí o tanto que eles estão comendo galera Olha só Ó Vem Vem Drica Vem Drica Deixa eu pôr a Drica aqui Para ver se ela vai comer Pera aí Vem Drica Aqui ó Gostaram hein galera Ó Fruta Nativa Brasileira Da Mata Atlântica Olha aí ó Olha a Lirica Comendo pupunha Ó a Mimi Olha como eles gostam Ó Baby Não Tiringuinha Tiringuinha não senhor Você pode parar com isso aí Pega o teu aí Come cara Deixa eu dar para o Pileliu Pileliu meu filho Vem aqui vem Pega um O Pileliu nunca comeu Na verdade Olha a Mimi O tanto que ela pegou Pessoal Olha lá Mimi gostou hein Catarina Catarina já pegou Dela Que Mimi ó Tó O Pileliu não gostou Tanto não Mas os outros Mas por que isso Pode ocorrer Devido a ele nunca Ter comido Né É Nunca experimentou Na verdade ele não Põe na boca Se ele experimentar As vezes ele gosta A Mimi Nenhum deles Nunca comeu Pessoal Olha só Agora eu estou enrolado Para comer pupunha Vem Olha o tanto De pupunha Que eles estão comendo Então já fica a dica Aí galera Olha aí Se você mora Numa região Que tem pupunha Não necessário Não pode fazer isso Cara É teu filho Vem aqui Pileliu Vem Deixa eu pôr o Pileliu Aqui na rede Vamos ver se o Pileliu Vai comer aqui Vem meu filho Come aqui Vem Pileliu não quer Pessoal Pileliu não gostou Então Se você tem Algum cão Tá Algum cachorro Independente da raça E você Na sua região Você tem Essa Essa fruta amazônica Pupunha Essa fruta brasileira Pode oferecer Para o seu cão Viu Aqui foi aprovado E foi muito bem aprovado Né Mimia Olha a Mimia Mimia vai ser garota Propaganda Da Da pupunha Hein Mimia A Mimia Adorou isso aqui Pessoal Na verdade Todos eles Tiringuinha Olha Lilica A Catarina A Mimia Vem baby Vem baby A baby Tá ali Deixa eu mostrar A baby A baby Tava correndo na chuva Catarina A Jojo Vem Jojo Todos eles gostaram Mas a Mimia Ele Pileliu Ele Pileliu Tá aqui Pessoal Na rede Comigo Então Fica a dica Aí Independente Da raça Independente Do tamanho Ofereça Para o seu cão Pupunha Só que Tá com casca Nós não tiramos A casca Sem a semente Tá Sem a semente E sem sal Só assim Cozinhamos na panela De pressão Por 10 minutos Esfriamos Estamos oferecendo Olha Jojo Comendo Pupunha Né Jojo Então Foi aprovado Né Mimia Muito aprovado Né Mimia Sem briga Sem briga Cara Vem E assim galera Já quero agradecer Imensamente De coração A todos vocês Né Mimia A todos vocês Que deixam o like Que vão aí Nos comentários Das outras pessoas Deixam o like Eu sei que tem Algumas pessoas Que compartilham O vídeo Que sabem Do nosso canal Da nossa história Que nós fazemos Sempre vídeos Assim justamente Para ajudar A vocês Tá A vocês Porque assim Eu Eu particularmente Esse vídeo Da pupunha Eu achei Que eles não iriam comer E foi uma Das frutas brasileiras Da Mata Atlântica Que eles mais comeram Eu estou surpreso Tá Então fica a dica Né Mimia A Mimia Vai ser a garota Propaganda Né Mimia Vem aqui Mimia Toma Ela gostou E gostou Muito E o Pileliu Tá aqui O Pileliu Não gostou Pessoal Olha aí Pileliu Deixa eu arrumar O Pileliu Aqui Então Quero pedir Novamente Se você não é inscrito Pede Drica Se inscrevam Pessoal Se inscrevam Comentem O que estão Achando dos vídeos Se estão gostando Vocês gostaram Desse vídeo Vai aí Fala Ótimo vídeo Não Não gostei Desse vídeo Quero ver Tal coisa Tá E Não esqueçam Galera De deixar o like Tiringuinha Para de ser ruim Cara Para de ser ruim Cara Pois o like Nos ajuda bastante Né Mimia Acabou Mimia Vamos ver aqui mais Cara Aqui ó O Tiringuinha escondeu Achei um pra você Tó Tó Aqui ó A Catarina pegou Deixa eu pegar outra O Tiringu escondeu É quem que está Nas minhas costas Aqui é a Drica Grande subir na rede Vem Drica Deixa eu pegar você também Vou mostrar aqui Para vocês Olha Agora está a Drica Ó A Drica e o Pililil Beleza galera Então Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Um abraço bem forte Né Tiringuinha Você para de brigar Com teu filho Cara E até o próximo vídeo Valeu pessoal Ó a Mimí comendo